E aí, Pedreiro, essa parede aí, caraca, ficou massa, hein? Olha aí, fica aí, isso aí é friso, né? Tá frisada a parede? Como é que chama isso aí na sua cidade? É, tá frisando aqui, tá igual desenho de um bloco, amaração, ó. Fica igual desenho de um bloco, né? É. Tô, tô, não, eu tô, ainda tô, mais ou menos, já sou meio aflé. Tá, meia colher. Meia colher. Isso aqui foi um profissional que fez, ó. Ficou bom, ficou bom, hein? Deu pra passar no teste? Deu pra passar no teste, deu pra enganar. O próximo vai ser aquela parede lá, ó. Ih, tá usando os equipamentos certinho? Só na segurança, né? Aí, ó, tô usando, ó. Luva de latex, máscara, óculos, protetor auricular, capacete, botina, calça, certinho. Segurança em primeiro lugar. Segurança em primeiro lugar, isso aí. Check list. A porta aqui travada. Rapaz, tá certinho, hein? Você é o cara que eu vou querer pra minha obra, hein? Vou querer você na minha obra, hein? Tá, agora, tô segurando. É, é, é.